Música Que se pequena fofoqueira Tamo já deixar Passa tempo na internet Tamo já deixar Quer querer trabalhar, quer querer vida boa Tamo já deixar Quinta crema da Naomi Tamo já deixar Que se pequena fofoqueira Tamo já deixar Passa tempo na internet Tamo já deixar Quer querer trabalhar, quer querer vida boa Tamo já deixar Quinta crema da Naomi Abandonar Menininha que se curte Pra moça fala a sua verdade Pequena chica perto de mim Perguntar pra si idade Menina flama é de 2000 Flam eu credo longe em mim Pequena flama está free Encheca claro meca si Menina se estou a deixar Escreio envolvido e depois falar Que se curte tudo pago Menina se tamo já deixar Me pequena Quinta ranja Tem que deixar tudo pago Suca creio Pa nos traga Pô bebendo e come algo Que se pequena fofoqueira Tamo já deixar Tamo já deixar Passa tempo na internet Tamo já deixar Quer querer trabalhar, quer querer vida boa Tamo já deixar Quinta crema da Naomi Tamo já deixar Que se pequena fofoqueira Tamo já deixar Passa tempo na internet Tamo já deixar Quer querer trabalhar, quer querer vida boa Tamo já deixar Quinta crema da Naomi Abandonada Mas nada disso que te importa com a cidade Mas se um dia é pegão A mim tá afronta com essa maldade Tudo vez que eu vivo pra mim Tá dando um sorriso a mim tá rir E o Flávio sabe uma boca acima Se você sabe eu já se liam Pão vai perguntar eu pra seu ex Que deram com a moda WS A mim já afronta com menininha Que sou o Jança que traz calcinha Me diz assim, estou a deixar Escreio envolvido e posso falar Que a crevulha e que é tudo pago Me diz assim, estamos a deixar Me pequena e eu quinta ranja Tem que deixar eu tudo pago Sucar, crema, pano, sraga Comprar o binho de comiago Despequena fofoqueira Estamos a deixar Passa tempo na internet Estamos a deixar Que a cretrapa de agredida boa Estamos a deixar Vita crema na naoni Estamos a deixar Abandonar Abandonar Estamos a deixar Abandonar Estamos a deixar Abandonar Abandonar Estamos a deixar Abandonar Estamos a deixar Estamos a deixar Abandonar 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 Estamos a deixar Abandonar Abandonando Abandonar